Abra um guarda-chuva, porque no Brasil está chovendo mulher top mano Amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor As garotas morenas modelos do nosso lindo Brasil são lindas, principalmente as Gisele Pint que desfila na pista Eu sei que as morenas me amam, me admiram, tem mano que prefere as mina magrinhas, tem mano que prefere as gordinhas saradinhas Mas eu prefiro as loiras, de um metro e oitenta que tem corpo de princesa, de rainha Aumente o som que vai ser mil grau, de pura emoção, explosão Então levante as mãos e cante comigo um refrão No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor Aumente o som que o amor, a paz, a alegria, a harmonia está na área, está na fita, não custa nada você falar de belezura, mulher bonita, amor e paixão Para as morenas e as loiras eu ofereço o céu, a lua, o mar azul e todo meu coração Ciúmes, traição, não é comigo não, mas amor, carinho, namorar, sério é comigo sim, sangue bom Aumente o som, porque chuva de mulher é melhor coisa que tem neste mundão, neste mundão No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor, buquê de flor No Brasil está chovendo mulher mano, amor, carinho, o que elas querem e buquê de flor Buquê de flor, buquê de flor